O melhor pensamento E atitude Já que tem essa configuração Também o Saturno Está no meio disso tudo É como você estrutura a sua vida Como é que você está estruturado O que é que você Como é que você está se colocando À frente De alguns temas Da sua vida Que está na hora De você trazer Para resolver Agora sim Com muito pé no chão Sem fantasia Porque você vai ser chamado para a realidade Certo? É a realidade Aquele puxão de orelha que você vai ter Então você vai ter que Não se surpreender Porque a gente já está falando aqui Muitas coisas que Acontecementos assim Surpreendentes Então é melhor o que? Você cuidar também Do seu emocional Porque toda vez eu falo Que o que a gente fala André Não é a questão De De ter uma coisa Que a gente está repetindo Muita gente não Pode não entender Achando que a gente Sabe? Está repetindo muito Que Algumas coisas É porque A sequência Do que está acontecendo Leva um certo período E precisa sair Daquele planeta Para ir para outro Ou então retrogradar Para poder As energias Modificarem Só que está acontecendo Uma tendência De tensão E a gente tem que continuar Falando sobre isso Sim Porque não é uma coisa Que leva dois, três dias E fica tudo bem No final do mês Não é isso Então por isso Que a gente resolveu fazer Uma coisa mais detalhada Dividir o mês em semanas Para que a cada semana As pessoas vão Vá se preparando Para que possa Ter uma Uma direção Pelo menos Porque a gente vai precisar o que? Trabalhar o emocional É Porque com tudo isso Que a gente vai olhando É que vai chegar até nós Que vamos assistir pela mídia Que vamos ficar assim Alarmados Com aquela pessoa Ou que você confiava Ou que você admirava E não ser nada daquilo Ou então você está indo Para um lugar errado E você tem que ter No momento Desse acontecimento Dessa vibe No mundo De ter muita consciência Da realidade Se aquilo realmente Vai favorecer a você Realmente aquilo Vai te trazer Alguma mudança Para melhor Para você Você tem que ter discernimento Das coisas É Então vai mexer Vai mexer com o emocional Vai A gente aqui Não está Fique bem claro Porque as pessoas Muita gente André Gosta de comentar Que as pessoas Só estão falando Coisa ruim Só estão dizendo Coisas que não tem Nenhuma alegria Gente A alegria Vem do autoconhecimento Da gente Quando a gente Está aqui Alertando E falando algo É para que As pessoas Elas pelo menos Não entrem Atrito Naquela semana Como eu já falei A semana Ainda não é Para se conversar É para se resolver Internamente É aquilo Para você O que você quer Como é que você Está se estruturando É você É você com você Primeiro Porque tudo Parte de nós As pessoas Têm a mania De querer Que os outros Sejam Façam Ou solucionem A nossa vida O nosso caminho A nossa trajetória Ninguém faz Nossa trajetória Nós fazemos São as nossas escolhas Então quando a gente Chega aqui Para poder falar algo Olha gente Pode acontecer isso Se preparem nisso Algumas pessoas Vão ser mais afetadas Porque vai estar Aquele planeta Naquele mapa Ou naquela casa Aquela que pertence E Cada um vai ter Uma forma Isso tudo Que eu estou falando A pessoa Tem uma Determinada Possibilidade De acontecer Se ela tiver Nessa No sistema Da mandala Astrológica Tiver Naquela casa Que ela tem Que resolver Aquilo Que aquela casa Propõe De movimento E significados Que ela pertence Aquele planeta Então Muitas vezes André Aí o que a gente fala É trazer Para a realidade E se organizar Da melhor forma Sim As pessoas precisam Porque vai ter Vamos ter Também Coisas que vão acontecer E que a gente Precisa passar Por esses desafios Da melhor forma Cuidando Do nosso emocional Porque vamos ter Coisas que vai realmente Mexer com a gente E eu mais uma vez Digo Que eu não gosto De tampar O sol Com a peneira A gente não está aqui Para falar Coisas que as pessoas Queiram até Ouvindo E no momento Não é possível A gente falar Porque a geopolítica Está assim O clima A possibilidade De chover Onde nunca choveu Secar Onde nunca secou Isso A gente já vem avisando Sim Já vem avisando E para quem acompanha Eu sempre falo Não é nenhuma novidade Sim Há um tempo Já acho que Mais de um ano A gente vem Fazendo isso Gradativamente Você sabe A gente não posta Toda hora Mas pelo menos O que a gente fala Muitas coisas Têm acontecido Rapidamente Após o que a gente Comenta Como agora mesmo Que vocês não fiquem Surpresos Com o acontecimento Com a notícia De alguma coisa Em relação A Algum suicídio Sabe A renúncia De algum líder Isso vai ser Muito provável Já tem coisas Que acontecem aí No clima Na terra Entendeu Porque a terra também Ela vai se purgar Com certeza Vai acabar De fazer a última limpeza De tudo aquilo Então isso pede na terra Pede no céu E pede na nossa vida Isso mesmo E serve como um alerta Netânia Tudo que você traz Aqui Durante a semana No domingo Que você traz As previsões Na vibe astral Um alerta Como vai ser a semana O que a pessoa Tem como Ela deve agir Ter mais cautela Em determinadas áreas Da vida Então é um alerta É muito importante Isso E os posicionamentos Para que você esteja Vendo André Que A vida Ela traz Essas coisas Mesmo Na vida da gente Até para que a gente Cresça Sim Eu acho que Nenhuma crise Ela é Totalmente Positiva Assim como eu falo Que os planetas E os astros Eles não tem só O lado negativo Né O que é que O que é que acontece O que é que vai acontecer Em relação a essas quadraturas É porque vai tocar Em pontos Negativos Daquele Daquela Daquele planeta Específico Entende Porque eles podem estar Eles vão estar Em decaimento Eles não vão estar Inconfortáveis Na casa Que eles se sentem Inconfortáveis Tá Que não é o regente Deles Que eles estão Em oposição Então E para a gente Comentar muito Sobre isso Teria que ser uma coisa Mais tecnicamente Eu falar Entendeu Mas como a gente Tá aqui Mais na vibe Da energia Disso tudo Então é até Mais interessante Que eu fale Do que Dessa forma Que eu tô falando Porque se eu falar Tecnicamente Muita gente Não vai entender Né A Marte Urana Essas quadraturas Eu falei assim Só pra dar uma noção Mas é muito mais importante Os acontecimentos Que tudo isso Vai trazer Pra aqui Pra gente Vai trazer Pro mundo Quando eu falo Mundo Porque vai englobar Tudo Agora é claro Se você pega O mapa do Brasil Tem outros Outros significados Né Mas a gente Já 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 estamos Vendo André No mapa do Brasil Também Portanto Em relação A Essa coisa De rotina Sabe Pra gente Se estruturar Porque o Brasil Ele vai Ter uma Uma mudança Muito significativa A partir Do mês De setembro Coisas vão Aparecer Que vocês vão Estrevecer As bases É Porque assim André Agosto e setembro Não Setembro e novembro Vamos ter Movimentos Astrológicos Altamente Perigosos Sabe Então assim E Plutão É morte É destruição Sabe Que eu já venho falando A nossa sombra Vendo à tona Tudo que está lá Debaixo do tapete Em todos Os Em todas as áreas Na política Sabe Em traves De determinados Políticos Que vão entrar Em conflitos Quando eu falei aqui Que os poderes Iam brigar E vão brigar Já brigaram Como eu falei Naquela época Achou ano passado Vai se acentuar Agora Mais ainda Desacordos Traições Mudança Mudança De Casaca Que o pessoal fala É Porque assim Agosto E setembro Não Setembro E novembro Vamos ter Movimentos Astrológicos Altamente Perigosos Sabe Então assim E Plutão É morte É destruição Sabe Que eu já venho falando A nossa sombra Vendo à tona Tudo que está lá Debaixo do tapete Em todos os Em todas as áreas Na política Sabe Em traves De determinados Políticos Que vão entrar Em conflitos Quando eu falei aqui Que os poderes Iam brigar E vão brigar Já brigaram Como eu falei Naquela época Achou ano passado Vai se acentuar Agora Mais ainda Desacordos Traições Mudança Mudança De 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 Casaca Que o pessoal fala Entendeu Então tudo isso Vem muito à tona E como se não bastasse Vem ainda As coisas naturais Do céu Da terra Da água E vamos Vai acontecer Que são as catástrofes Infelizmente É uma coisa Que a gente não vai poder Estar fora do nosso controle A gente não tem como Como fazer E E vai mexer Com tudo Radicalmente Na coletividade Entendeu Na religião Na política Então As decisões humanas André É o que A gente pode esperar Em relação A A gente Começar a ver O pior Do ser humano Nossa O ser humano Ele pode mostrar A partir de agora A sua Pior versão Principalmente Os líderes Os políticos Entende O clima Ela vai estar Muito Em reviravolta Sabe Então São coisas Que a gente fica Pensando André Por que Né Porque Isso tudo Está acontecendo Mas é o homem O homem Com sua ganância O seu poder Sabe E traz tudo isso Para 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 que a gente Viva essa situação Em todos os sentidos Falando Né André É Em todos os sentidos Então Como a gente vai ter também André Agora Dia 2 A lua nova Em setembro Aí vai ser Isso está me preocupando Porque cai No grau 11 É um grau Difícil Quando se trata Quando se trata De Marte Em quadratura Com neturno Sabe É aquele lado mal É isso que a gente Está falando aqui O mal do ser humano Vai ficar muito Em evidência É Nossa É o mal Né Então no primeiro momento Né A preocupação da semana Seria A questão de De morte Essas coisas estão Muito em evidência Alguém famoso Né Olha André Eu sempre peço Que a gente fale aqui As coisas Tome um rumo diferente E dê errado Né Aconteça A gente sempre fala Porque No grau 11 Nessa quadratura toda E nos Nos mapas De alguns Que a gente já comentou aqui Como É Quem já falou Né Que o Alexandre tem 11 Lula também tem 11 Então são quadraturas E vai pegar neles Muito Muito forte E a gente fica Assim Vai pegar na parte negativa Né Então isso Vamos Os próximos capítulos Vai Vai ter uma reviravolta Muito grande Reviravolta Que ninguém esperava Nossa Reviravolta Vai ser muito grande Tá bom Principalmente Acontecimentos Que vão mexer Com todos Os brasileiros Se Deixa eu falar Do mapa Do Brasil Foi um mapa Que eu dei uma olhada Mas não fiz O estudo A fundo Mas pelo que eu pude Olhar É um mapa Meu Deus do céu Podendo ter Podendo ter água Em relação A conspiração A emboscada Criminalidade Outra coisa O ilícito Vai ser manchete Nossa Vai virar notícias Milícias Assuntos assim André Que vai Vai Sabe Difíceis De De lidar Da gente Chegar assim Sabe Tempos difíceis Em relação A tudo isso Então Vai ser Vão se falar Muito Esse período De Sobre esse Assunto Viu Porque Eu acredito André Eu já posso te dizer Que pelos meus estudos Aqui em relação A setembro Vai ser Eu acho Que o pior ano O pior mês Do ano 2024 O pior mês Então Eu acredito Que seja o pior mês De 2024 Por tudo Que está acontecendo Astrologicamente falando Energeticamente falando Quem está falando aqui Da vibe astral Eu estou trazendo Algumas energias Alguma possibilidade Dessas energias Como essas energias De todo Esse Trânsito Astral Pode trazer Para Para a nossa Realidade Aqui Na terra Então É um mês Que também Marche Em câncer Que também Anuncia Um período De energias Que vão ficar Até A energia Vai ficar até outubro Imagina Por isso que eu digo Outubro Me preocupa demais Porque Serão dois meses Agora em diante De De termos Assim Energias furiosas Pessoas Líderes Assim Perdendo a cabeça Entendi Esses comportamentos Esses comportamentos Que já vem Tendo aí De guerra De líderes Eles podem tomar Uma atitude Aumentar o tom De uma maneira Que vá Realmente Abalar Todo mundo Pode piorar Então O que está acontecendo É Então O que O que O que Pode Acentuar Também É a questão Do eclipse Da lua Vai ter Não Tem um eclipse Gente Sabe O que acontece Em setembro Dia 17 Vai ter Eclipse Também Que vai Reverberar Para outubro O que eu estou dizendo Gente Quando tem eclipse É uma coisa Complicada Porque onde ele passa Eu já te falei Sobre as sombras Ele vai passando E vai reverberando Meses depois E muitas coisas Que a gente Já está Já estamos sentindo Agora Já é uma Já é uma energia Que antecede Que muito É muito provável Que a gente Não só sinta Durante A passagem Do eclipse Mas antes Ele já vem Reverberando Tá Já vem acontecendo Alguma coisa Que Que Vão me sentir Também Podendo antecipar O que Eventos climáticos Que me preocupa Quando eu vi Porque Setembro Ele traz O eclipse Da lua Que pode acontecer Da terra Também Começar a fazer Aquilo que eu te falei Expulgar Principalmente Os eventos climáticos Terremoto Vulcão Pode vir Um vulcão Saindo do mar Pode Não estranhe isso Porque o mar Vai estar Assuntos do mar De A ponte Pode cair Aquela Sabe Ponte Que Embaixo Passar Rio O mar Pode acontecer Pode tocar fogo Em uma embarcação Naufrágio Tudo Essa Essa coisa André Temos que O evento climático Também Acontece Nesse período Rupturas De estruturas Rebeliões Também Pode acontecer Eu acho que Eu comentei Alguma coisa Na semana passada Sobre rebeliões Pode acontecer Entendeu Então Assuntos também Ambientais Com certeza Por tudo isso Que já tinha previsto E aconteceu No fogo Vindo também A tona Tchau 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 Tchau, tchau.